Você já pensou em ser examinador de trânsito? É, o DETRAN vai credenciar pessoas físicas para esse trabalho. A intenção é da agilidade. Vamos conversar com a Larissa Dourado? Larissa, como que vai ser essa seleção? Qualquer pessoa pode ser, por exemplo? Olha, a gente vai conferir as informações com o presidente do DETRAN Goiás, o delegado Valdir Soares, que vai trazer esses detalhes pra gente. Importante lembrar, Manuela, que hoje, atualmente, em Goiás, são 90 bases aqui onde acontece a aplicação desse exame prático. O que é esse exame prático? O pessoal pega lá no volante, o examinador vai do lado lá e acompanha todo o trajeto qual ele tem que passar e ali ele será aprovado pra realmente saber se ele pode ou não ter direito a essa carteira nacional de habilitação. Bom dia pro senhor, presidente, obrigado por atender a nossa equipe. E conta pra gente, qual é o pré-requisito pra essas pessoas poderem se credenciar nesse processo pra ser um examinador prático do DETRAN? Bom dia, Larissa. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Tem que ter nível superior, tem que ter habilitação no mínimo de dois anos numa categoria acima daquela que você quer examinar e você tem que ter esse exame, primeiro de instrutor e depois de examinador. Salário pode chegar a 6.400 reais, você falou muito bem. Nós temos hoje 90 municípios onde os servidores do DETRAN saem aqui da sede e vão realizar esses exames práticos em todo o estado de Goiás. A pretensão do DETRAN, com esse credenciamento, até que venha o concurso público, é universalizar, levar pra todos os municípios, considerando que com essa situação, por exemplo, hoje tem pessoas em várias cidades que tem que deslocar 50, 70, 100 quilômetros pra fazer uma prova prática. E o DETRAN quer levar esses exames pra todos os municípios de Goiás. Pra que isso? É uma tendência, é uma pretensão nossa reduzir o valor da CNH, que a gente acha que é um valor absurdo. Eu acho que a CNH deveria ter um custo semelhante à nossa identidade. Então é essa a pretensão do DETRAN, dizendo pra você de casa, que às vezes não sabe. Olha quantos exames práticos nós fazemos em DETRAN. Hoje, todo mês, o DETRAN faz mais de 30 mil exames práticos. E pra isso, nós temos pouco mais de 130 servidores. 40 deles são servidores específicos, trabalham de segunda a sexta. Agora, os demais servidores saem do expediente aqui no DETRAN, no dia a dia, de suas atividades, em áreas técnicas, e viajam e trabalham de segunda a domingo. Então existe uma demanda gigantesca e com esse credenciamento desse examinador, a gente quer aumentar e proporcionar um atendimento, considerando que nós já tivemos um determinado 230 examinadores. E aí, por que que diminuiu esse número, só pro pessoal de casa entender? Ao longo do tempo, as pessoas, em razão, o pouco atrativo salarial, e as pessoas foram, o quadro do DETRAN é bastante antigo, muita gente aposentando, e aí acabou acontecendo essa grande evasão de profissionais, são profissionais técnicos, tem que ter um curso especializado. Então, existe um rigorismo muito grande hoje do DETRAN no combate à corrupção, à transparência, e às vezes isso assusta um pouco algumas pessoas. Delegado, e só pra gente finalizar então, pra quem for fazer esse credenciamento, já tem uma data pra iniciar esse credenciamento, vai trabalhar de domingo a domingo, só pro pessoal ficar mais esperto também, quais são os detalhes desse trabalho. Aí, é um trabalho que nós vamos pagar por exame realizado, né? Não vai trabalhar de segunda a domingo, ele pode trabalhar de segunda a sexta, mas se ele quiser ganhar dinheiro, um pouco mais de valor, normalmente tem que ter uma folga que a gente acaba estabelecendo isso, pode ser um complemento de renda. Nós tínhamos antigamente aqui os professores da OIG, que eram examinadores, temos policiais que também eram examinadores, a gente só quer resgatar essas pessoas que tenham esse espaço vago, pra fazer uma atividade pública, as inscrições devem iniciar dia 29 de abril, nós vamos publicar a edital ainda essa semana, e dia 29 de abril desse mês, abre a inscrição pra aqueles que quiserem se credenciar. Tem algum custo pra essas pessoas? Não, zero de custo. Tá certo, então, obrigado. Conversamos então com o delegado Valdir, presidente do Detran Goiás, então essa informação, né Manuela, é um trativo pra quem pode se enquadrar, então, aí nesse perfil, então, de examinador de prova, de direção aqui do Detran Goiás, lembrando que você não vai trabalhar apenas em Goiânia, viu? Você pode trabalhar em qualquer cidade do estado, volto com você. Obrigada, Larissa, obrigada ao presidente também, Valdir Soares, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Goiás no Ar, 8h21 da manhã.